Enlouquece! Vamos, meus baixinhos! Todo mundo lá em cima, pegando a lua de cristal. Foi! Voltou! Foi! Voltou! Foi! Voltou! Cadê a Xuxa que tem dentro de vocês? Ai, a minha entrou na nave e foi embora. Tô cansada dessa vida. Gente, pra que tanto exercício, Obinho? Eu já sou malhado nascença, rapaz. Eu já fazia leguimprez na barriga da minha mãe. É mesmo, Miltinho? Não parece não, viu? Eu olhei pra parte interna da coxa, outro dia tava mais que uma carne de terceiro. Mas isso é bom, hein? Porque carne de terceiro é carne dura. Vamos lá, trocou! Agora é quem quer pão. Quem quer pão. Pão, pão, pão. Quem quer pão. Vem cá, o que você tava olhando aqui entre as minhas coxas? Posso saber? Vou olhar o quê? Tem nada aí que dê pra enxergar. Vem cá. Pra malhar a língua, vocês dois são verdadeiros atletas, né? Impressionante! Quero ver usar essa energia caótica pra malhar a minha aula. Miltuxo! Tucuxa! Vem comigo aqui, ó. Somos invencíveis! Malhar é coisa de fofoqueiro, rapaz. Não tem malhar aqui não, meu irmão. Eu treino. Treino o quê? Dar golpe nos outros? Não, só em você mesmo. Aliás, eu tô cansado com o negócio de golpe. Fico muito exausto com essa parada. É, eu tô exausto também. Desde que tu apareceu querendo disputar a minha academia. Ao invés de disputando quem fica com a academia, por que vocês não disputam quem cuida da academia? Não é uma baita ideia? Os aparelhos estão cheirando de sovaco que não sai nem com exorcismo. Vamos trocar o exercício. Vamos por cinco patinhos. Foram passear. Ai, eu não quero mais. Eu não quero mais patinho. Eu não quero mais ser empreendedora. Ser empreendedora dá muito trabalho. Ai, eu quero só ser bonita. Não sei cuidar de coisa não, rapaz. Eu não sou nem pai de pet. Até minhas plantas de plástico já morreram. Vocês querem ser donos, mas não querem trabalhar. Isso eu acho maravilhoso, né? Quer ir pro céu, mas não quer morrer. Olá! Agora abraço. Nossa! E esse climinho? Climinho é gostoso de discórdia, de ódio, de confusão. Adoro aqui. Tô toda arrepiada. Que que foi? Não, pera. Morri, estou no paraíso. É o Binho. Tuca e Milton. Calma, gente. Se organizar direitinho, dá pra todo mundo cair na porrada, hein? Pra cá, pra frente, agora. Pintando arco-íris de energia. Trabalha, doutora Márcia. Eles não querem fazer nada. Não querem fazer minha aula. Não querem cuidar da academia Milton. Vocês são duas coisas diferentes, né, Binho? Porque, assim, não querer fazer a sua aula, pra mim, é senso de auto-preservação. Agora, não querer cuidar da academia, na minha opinião, é um favor. Como assim? Então, vou explicar com muita calma e empatia. Presta atenção na tia Márcia. Tudo que vocês têm feito até hoje por esta academia, nem o gato quer enterrar. Então, vocês precisam decidir, gente, se me acusam de fazer merda ou de não fazer nada. Eu até tento fazer alguma coisa. Parece que eu sou a fada do caos. Eu resolvo um troço e aparece vinte com defeito. Vamos trocar o exercício. Hilari, lari, lariê. Eu entendo, Tuca. Isso é natural. É de família. Você e Miltinho, vocês fazem parte de uma linhagem muito forte de gente merdeira. Como é que é? Sim, vocês são descendentes de pais, avós, bisavós, tataravós, que fazem merda pelo menos 300 anos pelo mundo. Bom, de uma certa maneira, estamos honrando nossos ancestrais. Sim, estamos honrando com certeza. Vocês são horríveis. E não importa quem tenha herdado a academia, seja Tuca, seja Miltinho. A falência é certa. Você acha que eu não seria capaz de cuidar dessa academia? Porque eu nunca mostrei meus talentos. Nunca mostrei, mas estão escondidos, hein? Bem escondidos, né, meu querido? Sumiram. Fala o tempo pra você saber, pra salvar essa academia. Eu tô galudo, eu tô intenso, eu tô tinindo. Amor, eu quero você, veloz e furioso, limpando essa sala pra minha próxima aula, tá bom? Porque essa sala tá mais suja do que o seu nome na praça. Olha só, eu vou resolver isso aqui. Essa sala vai ficar mais cheirosa que o Sidney Magal. Eu já entrei no elevador com ele. O Magal cheira a patiolim. Patiolim, gente? Não quero falar negócio de patiolim. Ó, você me dá até o final do dia, que eu vou herdar essa academia. Até o final do dia, eu vou herdar. Que essa, maluco? Essa academia já foi herdada, garoto, por mim. Doutora Marcia, eu tava cansada, mas agora passou, tá? Tá. Até o final do dia, eu vou te mostrar que eu mereci herdar essa academia. Tá. Não, não. Eu tenho profundo respeito pela natureza merda de vocês, gente. Eu tenho certeza que vocês não são capazes. Pois eu vou pegar essa minha natureza merda. Eu vou transformar em adubo, vou fazer isso aqui florir gloriosamente. Eu vou pegar minha... Vai, vai, vai. Não vai embora assim não, garoto. Vem cá. Tá magoado. Vem cá. Eu vou pegar a minha natureza cocozal e eu vou o seguinte, eu vou esfregar na cara dela com grandes alunos e boletos. Isso aqui vai bombar, vai decolar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.